Bom, só aqui em São Paulo, trânsito de bicicleta, trânsito de carro, esse é o presente para os 447 anos da cidade de São Paulo, só paulistano mesmo para aguentar isso aqui, viu parceiro, ó, levando a bicicleta na mão, ó. Tá bom pra você, Valir? Excelente, melhor no Paulo, tá ótimo. Pelo menos tem um somzinho pra escutar, né? Tá bom. Olha só, ó, olha só a galera que vem, pega a bicicleta, sai fora e vai pro hotel, ó, voltar pra casa. É brincadeira, é uma falta de esportividade, né? Mas tá bom. Pelo menos tem isso aqui pra ver, ó. Não, que brinca! Contigo! Olha a cara, tudo maluco nem no carro, ali. Tá tão irado, velho. Caras aqui do trânsito, mas não tem um com uma cara de bons amigos, não tem um. Eu me sinto um pouco culpado de dar esse presente aí pra esses caras, né? Porra, feriado, não sai de casa não, velho. De casa, fica curtinho. Beleza? Pra quem perdeu a inscrição do Bike Tour, tô vendendo essa bike aqui, ó. Presenção. Depois me procura no Mercado Livre. Depois eu vou filmar um pouco mais. E agora chegamos aqui num período meio conturbado de trânsito, mais ainda, ó. Eita, aí, ó. Vamos entregar a revista? Vamos lá, vamos pegar lá, pessoal. Vamos aí. Parou, grande. Depois eu vou arcar, eu vou... Não. Tá ligado, eu não fui. Aquela ali, ó, foi, tá, ó. Eita, aí, ó. Eita, aí, ó. Eita, aí, ó. Bom, vou filmar ali até o... O anel de largada. E aí, depois eu posto isso aqui no YouTube. Pode, é que tá difícil de pedalar aqui, viu? Porra. Tem um sambal ali na frente. Vamos ver. Tem um sambal rolando lá. O evento na via. 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 O evento na via.